Gente, Casa Prime dica de hoje, tenho convidados muito simpáticos, tá aqui comigo os arquitetos Bruna e Emerson. E hoje a gente vai falar de uma tendência que tá bombando, design biofílico, é isso mesmo Bruna? É isso mesmo. Bom, a gente vai começar falando um pouco então da interação da casa com esse design biofílico. A proposta da residência que a gente tá mostrando hoje foi trazer uma atmosfera muito mais lumínica, trazendo o aconchego da natureza pra dentro dos ambientes. Então, além disso, a gente tá dando também o caráter masculino na residência através de cores fortes, através também da madeira, do preto, do cinza, através das linhas retas, o tom de sobriedade. E tudo isso, a integração do ambiente externo com o ambiente externo através do próprio projeto arquitetônico, que tudo isso remete ao design biofílico, que é uma tendência hoje. E é bacana, Érica, que na realidade, quando se fala de trazer a natureza pra dentro de casa, essa história começa justamente com um americano, em 2010, que começa a fazer uma pesquisa sobre espaços corporativos, onde qual seria a melhor intenção de trazer maior produtividade pra esses espaços. E aí, então, ele começa a fazer uma pesquisa de verificar que trazer a natureza pra dentro desses espaços era uma proposta de maior produtividade. E aí, de 2010 pra cá, então, virou não somente nos espaços corporativos, mas atrelou justamente a toda a tendência que já estávamos andando com essa questão do aconchego. E aí, esse aconchego, justamente atrelado aos materiais rústicos, se integra com o design biofílico. Ou seja, não é somente o material, mas sim trazer essa natureza. E aí, entende-se que não é só a natureza vegetação. Então, isso pode estar aparecendo no próprio design de um banco, de uma textura, mobiliário. Ou seja, tudo hoje está intimamente ligado a essa questão. Hoje, os grandes designers interiores, os grandes designers de mobiliário, melhor dizendo, estão trabalhando nessa linha. Ou seja, a temática dos seus projetos é a natureza. E a Casa Prime veio pra compor também esse design biofílico, né? Com certeza, né? Essa mesma coisa que ele é editado, a presença da madeira que vocês falaram, né? O tom masculino também, que a gente trouxe através da residência, através da madeira, do preto, do mobiliário que está na parte externa, na parte externa. Na parte externa também, as almofadas, trazendo o mar pra dentro da sala de estar, no hall de entrada. Então, toda essa integração bem de externo e interno, através das cores imobiliárias da Casa Prime. E da composição que a gente acabou fazendo no instante dela. Gente, agora vocês entendem o porquê que tem que ter um arquiteto pra montar a sua casa, né? Você acha que a gente ia saber disso tudo? Não, né? Muito bom! Adorei saber um pouquinho mais do design biofílico com vocês. E pra gente encerrar, eu sei que tem uma novidade vindo no grupo Casa Prime. Mazote Prime. Eu sei que vocês estão juntos nessa, né? Sim, a gente foi convidada pela Janete pra fazer uns ambientes da Mazote. A gente tá compondo na parte de trás, no ambiente com os nichos. A gente vai trabalhar o design biofílico também lá, através da composição contra o imobiliário existente hoje lá. Com umas surpresinhas. Com algumas surpresinhas. Só quem tiver lá vai conferir. Então, fiquem ligadinhos que em breve a gente vai mostrar pra vocês tudinho em primeira mão. Obrigada, Bruna. Obrigada. Obrigada, Emerson. E eu vou deixar o contato deles aqui, se vocês querem saber mais sobre design biofílico, ó. Tá aqui o arroba de cada um. Obrigada. Beijo. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Neguim Transcrição e Legendas Pedro Neguim Transcrição e Legendas Pedro Neguim